Eu estou muito feliz de estar aqui, como eu disse às pastoras, eu morei 5 anos no deserto, no Nordeste, olha o deserto. Eu estava pensando em Israel, eu morei 5 anos aqui no Nordeste, inclusive meu filho é nordestino, isso eu não falei, ele nasceu aqui em Pernambuco, quer dizer, aqui no Nordeste. Eu morei 2 anos em Recife, 3 anos em Maceió e saí chorando daqui do Nordeste, de tanto que eu gostei, eu cheguei a pastorear, em Recife não, mas em Maceió eu pastorei, eu fui pastor ali 3 anos, na Sara Nossa Terra. E eu estou me sentindo em casa porque eu amo o Nordeste, estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente pelo tema mergulhar em Deus, que não tem como ficar no raso não. Tem muitas pessoas que gostam de ficar, colocar só a pontinha do pé, ah eu já senti um pouquinho de Deus, respingos de Deus. Mas você precisa mergulhar, porque nós somos, eu não sei se você já reparou, tudo que o mundo está vivendo, se eu dissesse para você há 5 anos atrás, olha, o mundo vai parar, as escolas vão fechar, os aeroportos, os países vão fechar, as igrejas vão fechar, todo mundo vai ficar em casa. Aí você ia falar, está pirou, né? Isso não tem nada a ver, como é que isso pode acontecer? Mas aconteceu, não é só isso, mas tantas outras coisas estão acontecendo e a gente sabe que nós somos uma geração que algo novo vai acontecer. Você crê nisso? Algo novo vai acontecer, mas não tem como acontecer enquanto não houver cura. Nós temos duas gerações críticas no bom sentido, a geração de Êxodo, ali estava tanto tempo de promessas, puxa, eles já estavam há mais de 400 anos escravos, esperando o dia que Deus prometeu para Abraão, olha, vai chegar um dia, depois de 400 anos, eles vão ser libertos, restituídos. Eles já tinham até esquecido a promessa de tanto sofrimento, uma geração bem sofrida, mas quando estava para acontecer, tudo ia acontecer muito rápido, eles iam sair do Egito muito rápido, mas Deus precisava primeiro curar. E sabe por onde Ele começou a cura? Por mulheres. Hoje eu não vou falar delas, mas tem um grupinho de 5 mulheres lá em Êxodo, que se não fosse aquelas 5 mulheres, não tinha Moisés. Como que ia ter Moisés se não fosse as duas parteiras corajosas? Como que teria Moisés se não fosse Joquebede, a mãe, e Miriam, a irmã dele? Como que teria Moisés se não fosse a corajosa filha de Faraó de adotar uma criança que estava condenada à morte? Isso aí eu já falei de 5 mulheres. Esse Deus precisava dessas mulheres restauradas. Cada uma delas intensas dores. Mas Deus precisava delas para um momento profético. O que eu quero dizer é que Deus precisa de você, porque esse é um momento profético. Nós vamos falar nessa noite de 5 mulheres sim, mas no Novo Testamento. Num momento em que tudo ia acontecer. Mas eu queria antes de começar com o Salmo 147. O Salmo 147, eu me converti muito nova, eu não sou de um lar evangélico, na minha família não tinha ninguém convertido. Minha irmã foi a primeira. E quando ela me levou para a igreja, eu logo me apaixonei por Deus, na minha adolescência, com 13 anos. Me apaixonei por Deus e eu comecei já o que fala, imersão. Eu realmente, eu mergulhei em Deus. Em cima dos meus poucos 13 anos, tudo que eu tinha direito. Eu garanto para vocês que ninguém aqui conhece Rousseau Shedd. Mas Rousseau Shedd, ele... Alguém conhece Rousseau Shedd? Não? Mas ele... Você pesquisa no senhor Google. Rousseau Shedd, uma sumidade. Um homem que falava de escatologia como qualquer pessoa fala de receita de bolo. Uma facilidade. E eu ali, com 13 anos, admirada com aquele homem. Porque ele ia na minha igreja. Um homem comentarista de Bíblia. E aí a minha pastora chegou e falou assim... Naira, você está entendendo alguma coisa que ele está falando? Porque eu tinha acabado de me converter. Aí ela, você está entendendo alguma coisa que ele está falando? Eu falei, não. Então, por que você está aqui na aula dele? Eu falei, porque um dia eu vou entender. Eu estou apaixonada pelo que ele está falando sem entender. Mas eu sei que um dia eu vou entender. Então, eu sempre fui muito intensa em tudo. E eu mergulhei. Mergulhei. Eu tive uma experiência com Deus muito profunda. Eu tive um sonho que foi, na verdade, um arrebatamento. E quando eu saí daquela visão, daquele arrebatamento, eu só chorava. Eu só queria ir para o lugar onde eu tinha visto. E o meu pastor falou... Naira, não é isso. Deus não te mostrou para você querer morrer e ir para onde ele te mostrou. Ele só está te mostrando que ele tem um plano para você e que você pode mergulhar e conhecê-lo mais e mais. Eu descobri logo cedo que o meu chamado era missões. Como eu fui parar em cura, você vai entender agora. O meu chamado era missões. E eu trabalhei em portas abertas, missão antioquia, rádio transmundial. Tudo que você pode imaginar com missões, eu trabalhei desde muito novinha. mergulhei, muito intensa, mergulhei, me preparei, fiz tudo com muito afinco. E até hoje eu respondo o chamado de missões. Eu vou para países perseguidos. Mas eu conhecendo a palavra, de repente, eu sei que o pedido da pastora é que seja amanhã. E amanhã eu conto com mais detalhe. Mas aconteceu duas tragédias. A primeira tragédia foi a minha irmã morrer. E não foi qualquer morte. Ela se suicidou. E a segunda tragédia foi a minha própria tragédia. Eu entrei em depressão profunda. A consequência da morte foi uma depressão que eu não consegui lidar. Quando eu falo de depressão profunda, eu estou falando de uma depressão que tem pessoas que pensam... Depressão tem vários tipos. A depressão me levou para a cama e de lá eu não saí. Eu não comia, eu não bebia. Eu cheguei a ficar cadavérica. Eu não conseguia ficar em pé. Eu não tinha força para ficar em pé. Eu não conseguia mais pensar. Eu cheguei num nível em que os meus pais achavam que eu ia morrer. E quando um pastor foi me socorrer no estado em que eu estava, ele me fez uma pergunta. Você quer viver ou você quer morrer? Eu falei, eu quero viver. Eu não quero ficar do jeito que eu estou. E ele falou que eu receberia a cura. E eu acreditei. Ele falou que Deus me levantaria, mas eu teria que ler a Bíblia novamente. Para descobrir que Deus se importa com as minhas dores emocionais. Ele se importa com a minha vida espiritual. Ele se importa com o meu corpo. Nós estamos em outubro rosa e parece que a política meio que apagou isso da cabeça de muitas. E eu quero dizer que nós estamos em outubro rosa e eu sou uma sobrevivente. Eu fui curada de câncer de mama. E eu levanto a bandeira no outubro rosa. Mulher, se cuide. Mulher, faça os exames. Foi nos exames rotineiros que eu descobri. Isso é história para outro dia. Foi também um milagre que eu vivi na minha vida. Eu já sabia que Deus cura fisicamente. Eu sabia que Deus é um Deus que dá moção, poder, autoridade. Deus é um Deus que revela coisas ocultas e profundas que não sabemos. Mas faltava eu conhecer o Deus que cura e se importa com as nossas dores e com as nossas emoções. E eu fiz uma aliança com Deus quando Ele me curou. Amanhã eu falo do testemunho meu e da minha mãe. Mas eu fiz uma aliança com Deus. Falei, Deus, eu vou ler de novo a Bíblia. De novo. Só que dessa vez, se revela a mim como Deus que cura, como Deus que sara as emoções. Como Deus que se importa com as dores. E Deus abriu os meus olhos e parecia que Ele tinha colocado um colírio. E eu comecei a ficar tão impactada com tudo aquilo que Deus estava me mostrando. Desde Gênesis, onde eu comecei a enxergar o quanto Eva foi a primeira mulher que viveu os piores choques que uma mãe pode viver. Ela perdeu dois filhos num único dia. Nunca tinha vivido uma dor. Nunca tinha vivido um trauma. E de repente ela vive um trauma duplo em um único dia. Ela perde um filho assassinado e perde o outro filho que foi o assassino do próprio irmão. Ela perdeu os dois. Um morreu e o outro ficou fugido. Ele ficou, como a palavra diz, ele andou sem rumo. Ele nunca mais ficou com Adão e Eva. Que dor profunda essa mulher viveu. E Deus começou a me mostrar, olha, as dores entraram lá em Gênesis. Não tinha dor física e começou a ter dor física. Agora Eva e Adão teriam que lidar com reumatismo, com todos os ismos da vida. Talvez Adão tenha tido a sua primeira alergia logo que saiu do Éden. Enfim, eles tiveram que viver com envelhecimento, com morte. Isso fisicamente. Espiritualmente como um inimigo implacável. Agora eles conheciam o que era a opressão. Mas eles tiveram que conhecer também dores que eles não estavam preparados. Tristeza, angústia, perturbação, aflição, ansiedade. Tudo isso eles tiveram que lidar. Então começou uma história. Desde Adão até Jesus. Com homens e mulheres sofrendo intensas dores. Mas não é porque Jesus ainda não tinha vindo que Deus não deixou de curar. Ele curou todas. O tempo é pouco para falar, mas são tantas pessoas que foram curadas no Antigo Testamento. Tantas pessoas. E no Novo Testamento. Salmo 147. Eu entendi o que está escrito aqui no versículo 3. Deus sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas e cura as feridas. Pensar é curar. Então eu vou ler novamente com uma linguagem mais perto da nossa. Deus sara os de coração quebrantado e cura as suas feridas. Então ele está falando que há feridas que precisam ser curadas. Ou você vai ser uma pessoa deformada. As feridas. E o que são as feridas? São os impactos da vida. Para nós sermos pessoas equilibradas. Nós precisamos ser, nos sentirmos amados, valorizados e protegidos. Agora me diz uma pessoa que consegue sentir isso de uma forma perfeita. Nós, nossos pais são falhos. Quando você vai para a sociedade, criança uma agride a outra. E são os bullings. Você vive experiências. Eu vivi uma experiência que aí quando eu me tornei uma pessoa tremendamente tímida. Depois dessa experiência. Eu sempre fui introspectiva. Eu sempre fui de poucas palavras. Mas tímida foi depois dessa experiência no colégio. Meu pai, ele perdeu tudo e nós ficamos tremendamente pobres, miseráveis. Abri a porta da geladeira, tinha água. Uniforme, eu tinha um só. E isso, ninguém aqui sabe disso. Eu tenho certeza que ninguém nunca viveu isso. Você já ouviu falar de alguém que seca a roupa atrás da geladeira? Ah! Então, o meu único uniforme. Imagina, eu morava em São Paulo. Eu sou paulistana. Imagina o frio de São Paulo. E o meu único uniforme era lavado na hora que eu chegava do colégio e secava atrás da geladeira. Só que eu tinha, eu nasci, eu nasci já com uma saúde muito fragilizada, porque o meu pai, ele era promíscuo. E quando ele engravidou a minha mãe, minha mãe estava com sífilis por causa do meu pai. Então, eu nasci, o prognóstico era que eu nascesse morta. Mas, para milagre de Deus, eu estou viva, né? E, mas eu nasci com uma saúde muito fragilizada, uma das coisas que eu vivi foi um intenso sangramento no nariz. Qualquer coisa que eu fazia, se eu corresse um pouquinho, eu sangrava o nariz. Se eu pegasse sol, um pouquinho só, sangrava o nariz. Qualquer coisa fazia o meu nariz sangrar. E eu vivia fazendo cauterização no meu nariz. Eu saia de casa já, não corre. Agora, vai falar isso para uma criança. Está todo mundo brincando de pega-pega. E eu ia e corria e sangrava. Só que eu tinha uma amiga que tinha, não era tão grave quanto o meu, mas ela tinha esse problema. Só que ela era rica. E ela tinha um uniforme na mochila. Um dia, de muito sol, nós duas correndo, ela começa a sangrar e eu começo a sangrar. Só que eu não tinha um uniforme na mochila. E minha roupa ficou, nesse dia eu sangrei demais. Eu sentia, eu punha minha cabeça para o alto, eu ia lá para o bebedouro, punha água na nuca, água no pulso. E eu já sabia como fazer o esquema para não sujar a roupa. Mas nesse dia foi demais. Minha roupa ficou suja. Meu uniforme. O dela também. E quando nós fomos para a sala de aula, ela logo trocou e ficou com o uniforme bonitinho. Aí a irmã Maria Tereza. Quando alguém impacta você, você nunca esquece o nome. Quando a irmã Maria Tereza. Que eu já perdoei o nome de Jesus. Mas eu continuo lembrando o nome dela. Ela colocou nós duas lá na frente. Eu não imaginava o que ela ia fazer. Ela falou, olha só. Duas pessoas com o mesmo problema. Eu estou falando isso, meninas. Porque era um colégio só de meninas. Para educar vocês. Olha só o relaxo da Pedrine. Meu sobrenome é Pedrine. Lá a gente era chamada pelo sobrenome. Olha o relaxo da Pedrine. Ela sabe que ela tem esse problema. E ela está suja. E vai continuar suja. E olha a sua amiguinha. Esse dia foi a morte para mim. Eu fui exposta. Publicamente. E ali todo mundo só pensava igual a freira. E quando eu cheguei em casa. Você pensa que eu falei para minha mãe. Claro que não. Eu ia fazer minha mãe sofrer. O que minha mãe ia poder fazer? E minha mãe falou. Minha filha. Como está suja o uniforme. Vamos lá lavar. Lavou. Secou. E eu quietinha. Mas a partir desse dia. Junto com outras coisas. Outras muitas coisas. Eu comecei a me fechar. A me fechar. Eu me tornei mais e mais insegura. Mais e mais tímida. Mais e mais fechada. Mais e mais baixa autoestima. Foi esse um único fato isolado? Não. Esse é um entre muitos. A vida é assim. A vida é agressão. Mas Deus está falando. Olha. Se a vida é especialista. Porque tem um inimigo que veio para matar. Roubar e ferir. Ele veio para te destruir. Ele veio para te matar. Para te destruir. Ele veio para fazer isso. Mas eu vim para te restaurar. Para te fazer viva. E para te colocar em pé. Você é a minha arma secreta. Você é a improvável que eu levanto. E que eu escolho. Porque ele acha que você já não dá mais nada. Se eu não conseguia mais falar em público. E falar essa aqui. Eu não tenho mais que me preocupar. Mas eu era a arma secreta de Deus. Ele não sabia o que Deus estava fazendo comigo. No meu interior. E o dia que eu comecei a falar. Ele foi o primeiro a levar susto. Como assim? Ela não falava. Como é que agora ela está falando? Deus faz coisas doidas. E eu quero dizer. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o teu ponto fraco hoje. Você sabe de uma coisa? É o teu ponto forte. Você é quem não sabe. Aquilo que você acha que você não pode. É justamente aonde Deus vai te usar. Aonde você acha. Sabe? Ai, mas eu não consigo mais amar. Não consigo mais confiar. Mas Deus vai te fazer um canal de amor. Você agora vai. Você vai passar a confiar em pessoas. Mas eu queria dizer para você. Que ferida. A vida vem e faz os golpes. Cada uma aqui. Cada cabecinha tem uma história. E a vida vem. E faz os seus golpes. Eu sou uma pessoa tremendamente improvável. Eu fui agredida sexualmente. Pelo meu próprio pai. Então, eu sou uma pessoa tremendamente. Ela não poderia estar falando de cura. Ela deveria realmente estar lá. Morrer com a depressão. Por isso que eu digo. Depressão. Não é um único fato. É o acúmulo de muita coisa. A gota d'água. Pode ser uma coisa pequena. Mas ela chega sem pedir licença. Ela arromba o coração. Porque já veio tanto acúmulo. Tanto acúmulo. E eu quero te dizer que nós aprendemos assim. Sabe aquela frase? Quando o casar passa. É mais ou menos isso que você faz com as suas emoções. Você vai levando os golpes. Levando os golpes. E você aprendeu a jogar embaixo do tapete. Mas, sabe? Essa coisa não funciona. Porque não vai para debaixo do tapete. Aquilo que aconteceu ontem. E você não deixa Deus te curar. Interfere no teu hoje. E estraga o teu amanhã. São feridas. Que de repente você está super bem vestida. Mas é uma ferida não tratada. De repente começa a vazar. Ela é purulenta. E ela começa a vazar. Então, eu quero te dizer. Que feridas não curadas. É o que eu falo. É o que eu falo no meu livro. Ferida não curada. Ferida aberta. Ela mata. Agora, a cicatriz conta a história. Quando você tem uma cicatriz. E alguém pergunta. O que é essa cicatriz? Aí você fala assim. Ah, é porque eu cortei. Com uma faca. Ou uma tesoura. Você conta a história. Mas quando a pessoa. Quando a ferida ainda está aberta. Não, não mexe. Não mexe. Está doendo. Não toca. Senão começa a sangrar de novo. E ferida purulenta. Ela é infecção generalizada. Tenha certeza disso. Quem conhece Juízes capítulo 1. A história de 70 príncipes. Está num único versículo. Essa história. Juízes capítulo 1. Está escrito o seguinte. Havia 70 príncipes. Que comiam. Havia 70 príncipes. Que comiam. Migalha. Que caía da mesa. Do seu inimigo. Jesus ele disse. Ele te ensinou uma pregação. Como que é a pregação? Pai nosso que estás nos céus. Vamos lá. Você está aqui comigo? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E ele te ensinou a pedir o quê? As migalhas nossas de cada dia. Dá-nos hoje. Não. O que que ele ensinou? O pão. Então fala bem alto. O pão nosso. Ele te ensinou a pedir pão. Só que quando você é uma mulher ferida. Você aceita migalha. Esses 70 príncipes. Esses 70 príncipes. O inimigo não cortou o braço. Não cortou a perna. Eles não estavam sangrando mortalmente. Sabe o que está escrito? Esses 70 príncipes. O inimigo só cortou o polegar. Os dois polegares da mão. E os dois dedões do pé. Alguém morre com isso? Só fica amputado. Mas alguém morre com isso? Não. Tanto que os 70 príncipes estavam lá. Eles estavam amputados. Eles foram feridos. Mas essa ferida cicatrizou com o tempo. Mas eles estavam se comportando. Não como pessoas com simplesmente o dedão amputado. Eles estavam se comportando como pessoas totalmente paralisadas. Como pessoas inutilizadas. Porque a ferida tem esse poder. De te paralisar. De te deformar. De fazer você andar para trás. Esse é o poder das feridas. De te fragilizar. Esses homens estavam tão fragilizados. Que eles deviam pensar. Gente. Nós somos 70. É só a gente levantar. Vamos reagir. Nós somos príncipes. Nós temos um reino. Nós temos um palácio. Nós só precisamos. Nós temos exército. Olha. Você é príncipe. Eu sou príncipe. Você tem um exército. Eu tenho outro exército. Nós por detrás de nós. Nós temos 70 exércitos. Por que a gente está aqui? Sentado. Conformado. Debaixo da mesa. Do nosso inimigo. Ele comendo pão. E a gente comendo migalha. Ninguém pensou assim. Ninguém. E aí você fala. Como pode? Mas não é para você falar assim. Porque você faz isso. Você vê o inimigo. Sentado à mesa. E dizendo. Você não é nada. Você não é ninguém. Ninguém te ama. Ninguém te valoriza. Nem na igreja. Ninguém está te enxergando. No casamento. Você achou que você casou com um príncipe. Você beijou. Virou um sapo. Agora você tem que aguentar. Mas eu digo que em nome de Jesus. Deus vai fazer todo sapo virar príncipe. Amém? Mas o que eu quero te dizer. É que ele tenta mostrar para você. Que você só tem migalhas no casamento. Você só tem migalhas na igreja. Você só tem migalhas na sua vida. Na sociedade. Nem teu filho te valoriza. Aí ele começa a te colocar pensamentos. Que você acredita. São migalhas. Mas você tem que hoje dizer. Você não veio aqui para mergulhar. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que falar. Eu sou filha. Você cantou. Eu sou filha de Deus. Você é filha. Você vai sair daqui com o pão. O pão da cura. Não com migalha. Em nome de Jesus. Porque Deus conta com você. Deus conta com você nessa geração. Eu vi aqui na oferta. Foi falado sobre a viúva de Sarepta. Essa viúva de Sarepta. Jesus elogiou essa mulher no Novo Testamento. Ele disse que muitas viúvas havia na época do profeta Elias. Mas só essa viúva é que o milagre aconteceu. A provisão veio. O que essa mulher tinha de diferente? Essa mulher tinha uma vida, uma intensidade. Ela era intensa. Eu garanto que se você veio aqui. Você veio para mergulhar. Você é intensa. Você não veio para colocar, como eu disse. O sol pezinho ali na água. Você veio para mergulhar no rio de cura. Que sai do trono de Deus. Então, essa mulher, ela era intensa. Você vê que todo mundo estava em casa. Ela saiu de casa. Ela, em 1ª Reis 17. Ela, não precisa abrir. Ela saiu de casa, sabe para quê? Para lutar. Todo mundo já tinha desistido de lutar. Ela foi para lutar. Eu vou ainda pegar. Ainda tenho um pouquinho de farinha. Eu vou pegar graveto. Eu vou fazer a última refeição. Era uma mulher valente. Era uma mulher lutadora. E sabe o que Deus falou para Elias? Deus falou assim para Elias. Elias, vai agora que acabou a água do ribeiro de Quisson. Vai até a viúva. Há uma viúva lá em Sarepta de Sidon. Porque eu já falei ao coração dela. Se eu fosse Elias, eu ia falar. Oh, maravilha. Deus falou para o corvo. E o corvo me trouxe carne todo dia. Deus já falou com o coração da viúva. A casa dela está lotada de comida. E Deus já falou com ela. Eu vou chegar lá. Eu vou ter muita comida. Aí, Elias foi numa boa. Elias está achando que Deus já falou com a viúva. Está tudo bem. Quando Elias cruza com a viúva. Ele fala. Olha. Faz pão. Dá água. E faz pão. Bolo para mim. Ela olhou. Como que você... Ela nunca tinha visto Elias. Ela deu água. Falou. Olha. O problema é que o seu pedido. O segundo pedido não dá. O que eu tenho é só um pouco. É só um pouquinho o que eu tenho aqui. Só dá para uma refeição. Para mim e para o meu filho. Depois a gente vai morrer. Ih. Imagina o susto de Elias. Espera aí. Deus não falou com ela? Como é que é? Como é que é? Deus não falou com ela? É aí que você tem que parar para pensar. Você é como aquela viúva. Eu sei que cada um aqui tem o seu próprio problema. Uma situação crítica como ela. Deus já falou no teu coração algo. Mas o problema é a tua mente. O problema são as suas emoções. Deus fala com você. Mas você não entende. Porque a tua mente tem pensamentos. Tem pensamentos de tristeza dominando. Pensamentos de angústia dominando. Pensamentos de ansiedade dominando. Pensamentos de morte dominando. E aqueles pensamentos estavam dominando tanto o coração daquela mulher. Que aquela mulher não entendeu a voz de Deus. Mas depois eu quero te dizer que ela conseguiu entender a voz de Deus. E ela pôde. Ela foi ali. O discurso de morte caiu por terra. E aquela mulher como foi dito aqui na hora de oferta. Ela teve para ela, para Elias, para o filho. E ela nunca, nunca faltou a cura que você vai receber aqui. Você vai ser uma curada. Você já ouviu tantos congressos que... Eu fui chamada para tantos congressos com o mesmo título. Curadas para curar. Mas é uma realidade. Você só pode ser instrumento de cura se você receber a cura. E você veio aqui para ser curada em nome de Jesus. Agora, quando a gente fala de dor, eu preciso dar nome para algumas dores. A dor da traição. A dor do abandono. A dor da rejeição. A dor, sabe, tem... A dor do trauma. A dor da violência verbal. A dor do abuso verbal, emocional ou sexual. Tudo isso são dores. E as dores, elas chegam, como eu disse, sem pedir licença. Elas encontram lugar, elas encontram espaço. Porque elas fazem parte da vida. E vai... E parece que assim, a gente nasce com uma roupa inteira. Com um sonho. Com um projeto. Eu lembro do que você brincava quando você era criança. O que você sonhava. E de repente foi cortando. E foi cortando. Foi rasgando. A que rasgou, bom, um casamento... Eu já entendi que eu não vou ter um casamento feliz. Aí rasgou. Rasgou esse sonho. Bom, eu já entendi que eu, profissionalmente, eu nunca vou chegar onde eu sonhei. Aí rasgou. E você vai rasgando assim. Eu já entendi que ninguém me ama. E você rasga o seu amor próprio. E aí vem a baixa autoestima. E assim vai rasgando. Pedaço por pedaço vai rasgando. E de repente parece que nada faz sentido. Você tem pedaços de coisas. Todas desconexas. E Deus está falando. Sabe o que está escrito em Eclesiastes? Há tempo de rasgar. Mas há tempo de cozer. Cozer, costurar. E Deus está aqui para costurar a sua vida. Tudo aquilo que não faz sentido. Hoje vai começar a fazer sentido. E eu queria que você abrisse. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Tem um grupo de mulheres. Que é meio estranho a gente achar um grupo de mulheres na árvore genealógica. Deus permitiu isso para chamar a atenção da gente. Assim como eu falei de cinco mulheres no Egito. Mas não falei das dores dessas mulheres. Mas assim como eu falei de cinco mulheres no Egito. Eu estou falando aqui na árvore genealógica. Eu estou falando também de cinco mulheres. Tem cinco mulheres. Não é normal. Numa árvore genealógica. A gente sempre vai encontrar o nome do homem. E o da mulher está por detrás do nome do homem. Mas aqui na árvore genealógica de Jesus. O que mais chama a atenção. É que a gente encontra cinco mulheres. E dessas cinco mulheres. Sendo que duas são estrangeiras. Duas nem são judias. Nem são israelenses. Isso é algo que é para chamar a atenção mesmo. Quando é algo diferente. Deus fala. É só para chamar a tua atenção. E quando ele começa. Em Mateus capítulo 1. No versículo 3. A primeira mulher que a gente encontra. Está escrito que Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Aqui destaca uma mulher chamada Tamar. Não confunda esta Tamar com a Tamar filha de Davi. Aliás. Eu queria abrir um parênteses. Já que eu vou falar dessa Tamar. Eu quero falar que a vida mente para você também. Aliás o mundo. O mundo diz que feliz é aquele que é rico, bonito e importante. São três coisas que falam que é isso que você é feliz. Se você é rico todo mundo vai te amar. Se você é importante todo mundo vai querer estar do teu lado. Se você é bonito todo mundo vai te elogiar o tempo todo. Essa é a pior mentira que alguém implantou na tua mente. Primeiro. Eu vou fazer uma pergunta. Quem acha que Deus erra? Claro. Ele não erra. Agora você acha que ele errou na mão justo quando ele fez você? Então você tem que, a primeira coisa, você tem que se amar. Você tem que se aceitar. E você tem que saber que você tem uma beleza única. Ninguém é tão bonita quanto você. Eu não estou aqui para falar, para te agradar. Você sabe por quê? Porque como eu disse, eu viajo. Eu viajo muito. Eu tenho uma igreja no Japão. Eu pego o avião e vou lá para o Japão. Quando eu chego lá no Japão, o que é bonito aqui é feio lá. Aqui é bonito uma mulher com curvas. Lá é horrível. Uma mulher tem que ser reta, fininha. Sem curva nenhuma. Se tiver curva, é feia. Aqui nós temos pé de todos os tamanhos. Eu cheguei num verão horrível lá no Japão. Meu pé ficou três vezes maior porque eu tinha feito uma cirurgia no meu pé. Eu falei, eu preciso comprar um sapato. Eu não posso pregar descalça. Não está cabendo meus sapatos. Eu falei assim, se eu não tivesse meu amor próprio, minha autoestima, eu ia me sentir muito mal. Porque eu me sentia a própria pé grande lá. Não tinha sapato para mim. Porque lá o sapato, sabe, se você calça 36, o teu pé é enorme. Imagina eu ali com 38 procurando o sapato. Então, o que é bonito aqui é feio lá. Eu preguei na Índia. O que é bonito aqui é feio lá. Então, eu tenho uma igreja na África. O que é bonito aqui é feio lá. É elegante nós estarmos com, sabe, quando a gente fica com uma única cor, quando a gente usa preto. É horrível lá quanto mais cores desconexas, mais bonito. Só agora, né, que nesse verão veio as cores. Que para mim, eu não gosto muito. Mas, é ali. Mas eu me visto. Sabe por quê? Porque eu vou chamar atenção se eu me vestir como eu me visto aqui. Aí eu me visto como elas. Aí eu sou como elas. Aí elas me ouvem melhor. Mas o que eu quero te dizer é que tudo isso é muito relativo. A filha de Davi, não é essa Tamar não. Mas a filha de Davi nasceu. Ela nasceu princesa. Tamar nasceu princesa. Não tinha nada que pudesse dar errado na vida daquela menina. Ela era rica, importante. E ela era bonita. Está escrito que ela era linda. O que é que podia dar errado na vida dela? Tudo deu errado. Ela foi violentada pelo seu meio irmão. E ela não superou essa dor. E por ela não superar essa dor. Ela morreu. Sabe qual é a última palavra escrita? Quando eu vou ler de Tamar é filha de Davi. Linda. Rica. Poderosa. Mas o fim da história dela está escrito. E Tamar morreu desolada. Gente. Desolada. Triste. Angustiada. Ela se auto isolou. Ela desistiu de casar. Não foi ninguém não. Ela que disse. Ninguém vai querer casar. Mentiras. Mentiras que você cria na sua mente. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me acha importante. Mentiras que você cria na sua mente. E ela acreditou nessas mentiras. Ninguém vai querer casar comigo. Ela nem voltou para o palácio. Lá estava o pai dela esperando. O pai dela era Davi. O homem mais importante. Mais rico. Davi. Se ela fosse lá Davi ia dizer. Minha filha. Isso aconteceu. Mas você é vítima. Você não foi culpada. Você é vítima. Você vai casar. Você vai ter filho. Há esperança. Tenha um sonho para você. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você é como Tamar. A vida te golpeou. E você esquece de ir lá. Correr para o palácio. E mergulhar no abraço do pai. E ele vai te abraçar. Sabe? Quando você mergulhar no abraço dele. Ele vai dizer. Minha filha. A vida te golpeou. Mas eu estou aqui para te curar. Para te sarar. Você colocou um ponto final. Eu coloco uma vírgula. Você vai ver. O segundo tempo é sempre melhor do que o primeiro tempo. Eu sempre digo isso. Eu estou vivendo o meu segundo tempo. E eu falo isso muito no Outubro Rosa. Eu estou vivendo a prorrogação da minha vida. Não era para eu estar aqui. Mas Deus me curou de câncer. Para eu te dizer que o segundo tempo é melhor do que o primeiro tempo. Deus é um Deus que cura câncer. Deus é um Deus que cura depressão. Deus é um Deus que cura a sua mente. Desses pensamentos que te destroem. Não precisa ninguém te destruir. Você se autodestrói. Assim como Tamar. Nasceu princesa e morreu desolada. Agora Raabe. Você acha que ela nasceu prostituta? Não. Ela nasceu. Estou até antecipando Raabe aqui. Raabe ela não nasceu prostituta. Raabe. Ela nasceu uma menina como eu. Como você. Raabe. Eu garanto que ela não brincava com bonequinha de ser prostituta. Ela brincava de... Para marido, mulher, filho. Como você. Mas aconteceu. Ela nasceu numa cultura. Numa cultura totalmente demonizada. Quem sabe se essa mulher foi violentada. Quem sabe se essa mulher que nunca Deus foi apresentado para ela. Ela precisou se prostituir. Isso ela achou na cabeça dela. Para poder sustentar a família dela. A vida dela era arruinada no presente. Ela tinha um passado triste. Tinha um presente de vergonha. Mas Deus tinha um futuro para ela de princesa. Deus queria curar essa mulher. Não diga nunca. Porque Deus reverte. Num piscar de olhos. Deus reverte toda a situação que você está vivendo. Eu estou falando porque eu conheço. Eu estou falando porque eu conheço um Deus. E eu tenho um testemunho para te dar antes de ler aqui. Aproveitando o outubro rosa. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer. E ali o médico falou. Naira, eu fiz a cirurgia. Ele falou. A tua radioterapia começa em dezembro. Era novembro. Eu tinha uma viagem para Israel. Porque eu levo grupos para Israel. E eu falei assim. Eu operei em outubro. No outubro rosa eu operei. Eu operei em outubro. E aí eu disse para ele. Eu posso ir para Israel? Antes de começar a radioterapia. Ele falou. Deixa eu ver. Se fez 30 dias da tua cirurgia. Você pode. Aí eu falei. Torcendo. Não tinha feito ainda as contas. Ele falou. Naira, faz 29 dias da tua cirurgia. Mas eu vou te liberar. Te faz bem? Muito bem. Ele falou. Então pode ir. E eu fui. E quando eu cheguei lá em Israel. Eu entrei. Depois que o grupo tinha estudado comigo. E eu estava ali com toda a intensidade. Mergulhando em Deus. E eu estava em toda a intensidade. Eu estava mais introspecta. E eu estava eu e Deus. Todo mundo comprando um monte de coisa. Num intervalo. E eu ali quietinha. Chega uma mulher e fala assim. Você pode me ajudar? Eu falei. Bom, acho que é porque ela me ouviu falando em inglês. Acho que ela quer ajuda. Ela veio falar comigo em português. Eu falei. Posso sim. O que você precisa? Ela falou assim. Eu estou com uma amiga. Que ela está com câncer. Eu falei. Meu Deus. É brincadeira, né? Puxa, Senhor. Podia ter feito outra, né? Eu já estou passando por isso. Agora eu vou ouvir isso, né? Eu estou aqui para esquecer um pouco disso. E ela falou. Minha amiga está passando por essa luta. Eu amo muito minha amiga. Ela tem o teu estilo. Você pode me ajudar a escolher lenço para ela? A gente estava em uma loja que tinha uns lenços maravilhosos. Posso. Eu não falei para ela que eu estava com câncer. E eu não falei para ela nada. Eu falei. Não sei porquê. Deus não me permitiu. Eu só peguei aqueles lenços. E por cada lenço eu orava. Senhor. Eu sei que o Senhor vai me curar. E o Senhor vai curar essa mulher também. Eu não a conheço. Não sei o nome. E assim eu orei em cada lenço. E dei para ela com todo o amor. Falei. Pronto. Esses lenços eu usaria. E aí acabou a história. Voltei para o Brasil. Dezembro. Comecei a radioterapia. Janeiro. Ainda estou na radioterapia. Final de janeiro. Uma mulher entra. Rio de Janeiro é grande. Eu moro no Rio de Janeiro. Tem muitas clínicas. Sete horas da manhã. Era a minha radioterapia. Entra uma mulher com um lenço. Eu falei para o meu marido. Estou reconhecendo aquele lenço. Como assim? Aí eu contei a história para o meu marido. Eu falei. Eu escolhi aquele lenço. Meu marido falou. Vai lá e fala com ela. Eu falei. Não. Se ela vier amanhã com outro lenço. Eu falo. Estava parecendo de ideão. Aí eu falei. Se ela vier amanhã. Eu falo. Aí o meu marido. E se ela não vier. Ela tem que vir. A radioterapia tem que vir. É o primeiro dia dela. Aí. Aí. No segundo dia. Ela veio com outro lenço. Meu marido. Vai. Ele é assim. Não. Eu vou esperar o terceiro lenço. Está vendo como é a diferença do temperamento? E. Terceiro dia. Para encurtar a história. Lá veio ela com lenço. Mas. Eu nem te contei que no primeiro dia. Meu marido falou. Naira. Eu achei que a radioterapia era na mama. Não era no cérebro. Porque ele achou muito doida a história. Que eu contei para ele. Aí eu cheguei e falei. Querida. Coitada. Imagina o susto dela. Eu não expliquei. Querida. Quem escolheu o teu lenço? Fui eu. Olha assim. Eu falei. Eu vou te explicar melhor. Eu estava em Israel. E contei tudo para ela. Eu orei cada um desses lenços. Agora. Por que Deus colocou nós duas na mesma clínica? Por que lá em Israel a nossa história se cruzou? Eu não sei. Aliás. Eu sei. Eu só sei que. O Deus que fez com que a nossa história cruzasse. Ele deixou um recado para mim e para você. Ele vai curar nós duas. Eu creio nisso. Assinado o papai. Ele deixou um recado assim. Ela sorriu. Gente. Eu não sabia que era o último dia da radioterapia dela. Ela só estava. Eu achei que ela estava começando. Não peguei o telefone dela. E ela na emoção não pegou o meu. E a gente não se cruzou mais. Estou eu no enterro. Meses depois. Estou eu no enterro. Estou fazendo o enterro. Aí vem uma pessoa. E me puxa pela roupa. Oi. Eu olhei. Eu não reconheci. Porque ela estava com cabelo. E aí ela falou assim para mim. Você não está me reconhecendo? Não. Ela falou assim. A mulher do lenço. E a mulher do lenço. Eu te achei. Eu não acredito. A gente se acha no cemitério, na radioterapia, em Israel. Que loucura. Ela falou assim. Mas não é o meu enterro, nem o teu enterro. Deus cura. Deus cura. Deus cura. Deus cura. Câncer. Deus cura. Coração. Então eu pedi para você falar. Lê comigo Tamar. De Tamar, sabe o que eu diria para você? Para cada mulher eu vou falar uma frase. De Tamar, eu diria para você que nenhuma dor é grande demais. Nenhuma dor é maior do que o teu Deus. Nenhuma dor, Deus está fora do controle. Eu, assim como a sua pastora, eu tenho a minha parte científica com emoções. Mas eu quero te dizer. Que o mais bonito é ver que a ciência tem que se render. Porque o que a ciência fala já estava escrito na Bíblia. Quando a ciência, ela te ensina a ser uma pessoa, a superar dores. A ser resiliente. Mas a Bíblia já mostrava isso. Que se eu não superar dores, eu vou ser atropelada pelas dores. Tamar, ela foi uma mulher defraudada. Ela foi enganada pelo sogro. Ela foi enganada pelos cunhados. O sonho dela só foi sendo adiado. Ela acreditou. Olha, homens, ela poderia chegar à conclusão de que homens não prestam. Porque ela poderia rotular todos os homens. E essa mulher podia ter ficado desolada, desacreditada na vida. Mas essa mulher decidiu superar dores. Essa mulher, ela decidiu acreditar que nenhuma dor é maior do que o Deus dela. E eu digo pra você. Por mais impacto que você tenha recebido. Nenhuma dor é maior do que o teu Deus. Essa mulher, ela se levantou. Essa mulher, ela guerreou. Essa mulher, ela falou. Sabe, minha história não acabou. Eu vou ter filho. Eu vou ter família. E ela não teve um filho. Ela teve gêmeos. E eu quero dizer que Deus, Ele é generoso. Você não falou aqui sobre generosidade? Deus é generoso. A medida de Deus é recalcada, sacudida, transbordante. Deus, Ele vai. Tudo aquilo. Sabe o que está escrito em Isaías 61? Que no lugar da vergonha, dupla honra. Onde o diabo te envergonhou, Deus vai te honrar duas vezes mais. Você que era, sabe? Você que está toda ferida. Você está acreditando que você tem uma autoestima tão baixa, tão baixa, tão baixa. Que por mais que as pessoas falem para você, que você tem valor, que você é bonita. Ou que Deus fale para você, você não acredita. Mas eu digo que você vai se levantar com força para olhar no espelho e falar. Bom dia, princesa de Deus, valorosa, forte e valente. Você faz diferença. Por onde você passa, Deus te chamou de sal. Deus te chamou de luz. Por onde você passa, você faz diferença. O nosso problema é achar que a vida acabou. A vida não acabou para Rabi. É a segunda mulher aqui. Então, a primeira mulher, nenhuma dor é grande demais. Para Rabi, eu digo que nenhum passado é ruim demais. Essa mulher, ela podia dizer. Olha, eu sou falada aqui na cidade. Todo mundo sabe qual é a minha história. Ninguém me respeita aqui na cidade. Mas essa mulher, ela sonhava. Você sabia que você tem sonhos que você nem mais acredita. Essa mulher, ela sonhava com marido, com filhos, com família. Como que eu vejo isso? Quando os espias chegaram ali, porque o presente dela, o passado dessa mulher era da destruição. O presente dela era a tragédia anunciada. Jericó vai ser destruída. Vai passar, o povo de Deus vai passar igual o trator. Mas essa mulher, ela não se rendia a dor. Essa mulher, quando todo mundo estava, ela disse, está todo mundo aqui desmaiado. Está todo mundo achando que vocês vão destruir tudo. Eu sei que vai destruir. Mas o Deus de vocês é um Deus que faz sinais nos céus e na terra. E eu sei que Ele vai fazer sinal aqui na minha vida. Minha casa é vulnerável. Minha casa é em cima do muro. Mas eu sei que a minha seria a primeira a cair. Mas a minha não vai cair. Gente, o mundo diz que a tua casa vai cair. Mas a tua casa não vai cair. O mundo diz que os teus sonhos vão ruir. Mas Deus está dizendo, eu estou aqui para reconstruir. Porque eu levanto o tabernáculo caído de Davi do meio das ruínas. Você sabia que a matéria-prima de Deus é a ruína? Ele não se assusta com a ruína. Pelo contrário, ele fala, agora que o meu poder vai ser maior. Então, Raabe, como é que eu sei que essa mulher sonhava com família? Porque quando os espias foram lá, ela pediu pela família dela. Ela amava a família dela. Pai, mãe, irmãos. Ela disse assim, olha, eu não quero que a minha família seja, não é só eu. Mas a minha família também não seja destruída. O sonho dessa mulher era só que a família dela, pai, mãe, irmãos, não fosse destruído. Mas o sonho de Deus era maior do que o sonho de Raabe. O sonho de Deus é que ela se tornasse uma princesa. Que ela casasse com um príncipe. E fosse para a genealógica de Jesus. Ela ali, sabe, e ali Davi sai dessa mulher. Ela ali, ela tataravó de Davi. Então, olha que coisa incrível. O teu sonho é pequeno diante do sonho que Deus tem para você. Não importa o nível de destruição. Esta é a geração mais doente. Esta é a geração mais fragilizada. Quando eu olho para o meu neto, eu tenho um neto já adolescente, vai fazer 15 anos. Quando eu olho para ele, os problemas que ele enfrenta, eu falo, não ia aguentar os problemas que eu vivi. Mas não ia mesmo. Se tiver que andar a pé um longo caminho, não vai conseguir. É a geração miojo, é a geração Nutella. É uma geração frágil. É uma geração que não consegue receber frustração. É uma geração muito adoecida. Não é só os jovens, não são só as crianças. Mas é uma geração doente. É o ambiente propício para um povo fraco. Mas Deus está falando assim como eu curei a geração do Egito. Assim como eu curei Moisés. Eu disse, Moisés, o teu problema, ele disse para Moisés, joga a serpente no chão. Joga a vara no chão. E ele jogou. E o que virou a vara de Moisés? Eu estou falando de Êxodo capítulo 4. O que virou a vara de Moisés? Serpente. Moisés fez o quê? Ele fugiu. Deus está falando, espiritualmente, eu vou te ensinar a você que você tem poder e autoridade. Pega aí, pega agora. Pega na cauda da serpente. Ele pegou e ele viu que voltou a ser vara. E aí Moisés entendeu o recado. Através de você, eu vou fazer sinais, prodígios e maravilhas. Quem crê que você é a geração do avivamento? Deus vai fazer sinais, prodígios e maravilhas através da sua vida. Por que você crê tão rapidamente em algo que é verdade? Que você é a geração do avivamento? Mas como Moisés, Deus fala, agora põe a mão no seu coração. Ele pôs. E agora tira a mão do coração. A mão estava como? Leprosa. Olha Moisés, você tem problema com a ira. Você tem problema de abandono. De rejeição. Por isso que você tem medo de falar com os outros. Você tem medo do julgamento dos outros. Quando os egípcios, quando os hebreus brigaram. Você foi intempestível. Você não conseguiu controlar a tua ira. Você quebrou a tábua. Você não controlou a tua ira. Número um, você tem problema com a ira. Número dois, você tem problema de baixa autoestima. Você, olha quantas perguntas. Mas ninguém vai acreditar em mim. Quem sou eu? O que eu vou falar? Eu não vou conseguir falar. Tudo isso é problema de baixa autoestima. E Deus falou, eu vou ter um trabalhão com você. Mas põe de novo a mão no teu coração, Moisés. E ele pôs. E a mão saiu curada. O mais nervosinho do Egito. Se tornou o homem mais manso da terra. Curado emocionalmente. O homem que queria se defender e defender os outros. Quando Miriam levanta para falar mal dele. Ele, é mesmo? Tá bom. O problema é teu falar mal de mim. Aí Deus desceu para defender Moisés. Olha só. A mudança de Moisés. Gente. Quando nós. Nós deixamos Deus nos curar. Nós nos tornamos pessoas irreconhecíveis. Irreconhecíveis. O meu neto, ele fez uma pegadinha junto com o meu filho. Inclusive está lá nos destaques do meu Instagram. Eles colocaram lá. Eles falaram assim. Nós vamos fazer uma pegadinha e filmar para mostrar para os seguidores. A ideia do meu... Olha o juízo do meu filho ensinando meu neto a fazer uma pegadinha em mim. Vai todo mundo ver que a vovó quando nervosa, ela perde o controle. Vamos tirar ela do controle para mostrar e depois fazer algo engraçado com ela perdendo o controle? Tá. Aí eles baixaram um aplicativo que deixa a tela quebrada. Parece que é quebrada mesmo. Aí eles começam a simular algo assim. O meu neto nervoso com um jogo. E ele... E aí de repente eu escuto um barulho assim. Pum! De... Parecia que tinha quebrado alguma coisa. Aí o meu filho vem. Mãe, mãe, corre. Olha, vem ver o que o Mário fez. Quando eu chego no quarto do Mário, parecia que a televisão estava espatifada. E aí o meu filho falando. Ele ficou nervoso, mãe. E jogou o controle na tela da TV. Aí eu olhei para o Mário. E eu falei. Não estou entendendo. Por que que você fez isso? Aí... Ô Tiago. Você não vai gritar, mãe? Mário, me explica por que que você fez isso, Mário. Mário, você acha que isso está certo, Mário? Aí... Pô, mãe, perdeu a graça. Você tinha que ficar irada. Você tinha que ficar muito nervosa. Eu, como assim? Aí ele... Não, isso aqui é brincadeira. Aí que eles falaram. Mas... Tamar. Nenhuma dor é grande demais. Rabi. Nenhum passado é ruim demais. E aqui ele fala de Ruth. Ruth. Eu estou no versículo 5. Rabi e Ruth estão no versículo 5. A tragédia. A tragédia, ela tem o poder de te paralisar. Do lado do caixão. Parece que você morre junto com a pessoa. Ruth. Ela teve, não uma, mas três tragédias. Morre o sogro. Morre o marido. Morre o cunhado. E de repente Ruth, ela se vê do dia para a noite sem filhos, sem dinheiro, sem perspectiva. Nem de casar. Ela era moabita. Quem que ia querer casar com ela? Ela que casou com um estrangeiro. Agora nenhum moabita ia querer casar com ela. Se ela fosse para Israel, nenhum israelita ia querer casar com ela. Porque ela era moabita. A vida dela acabou. Acabou. Num único dia, a vida dela acabou. Mas, você sabe? Ela tinha duas opções. Ou ficar do lado do caixão. E ficar mergulhada na dor. E na tristeza. Porque a tristeza, ela tem esse poder. Ou ela se afastava do caixão. Para saber que tinha pão lá em Belém. Para saber que tinha cura lá perto de Deus. O Deus de Noemi. Ela saiu de perto do caixão. Eu sei que tem muitas coisas que você perdeu. E você fica do lado do caixão. Eu não estou falando só de morte de pessoa, não. Eu estou falando de coisas que você perdeu. Tragédias que você viveu. E você fica grudado nessa tragédia. Toda hora você conta sobre esse fato. Toda hora você fala sobre esse fato. Você tem que falar do fato como algo que você venceu. Mas não algo que ainda te puxa. Que é algo que você está enterrado junto. É uma decisão. Você tem que colocar o teu coração diante de Deus. Deus, eu não estou negando a dor. Eu não estou negando o impacto. Eu só sei que o Senhor é poderoso para me dar a mão. E me tirar de perto dessa perda. E me tirar de perto do caixão. Porque ainda há esperança. Querida, ainda há esperança. Eu digo que tem algumas coisas que a vida faz você acreditar. Todo mundo fala. É tarde demais para casar. É tarde demais para ter filho. Fala isso para a Sara. Ué? É tarde demais para você ter filho, Sara. Mas ela teve. É impossível. É difícil demais para você ter filho, Rebeca. Eu tive gêmeos. Se Rebeca pudesse falar para essa geração. É tarde demais para você, Isabel. Você é velha demais. Não, nunca é tarde demais. Eu digo que nunca é tarde demais. E nunca é cedo demais. Para Deus sempre é hora de te curar. E de te tirar do meio. Desta angústia que você está vivendo. Angústia a gente fica alimentando. Então, quando eu fiquei parada do lado do caixão da minha irmã. A despeito dela já ter sido enterrada. Eu parei. Eu parei. Parei tudo. Parei tudo. Primeiro eu fiquei remoendo. Por que eu não estava na hora certa. Por que se eu podia estar na hora certa. No lugar certo. Se ela podia ter me ligado. Primeiro eu me torturei. Me torturei. Me torturei. Até que eu comecei. Deus começou. Agora pronto. Eu fiquei um ano. Que eu morri junto com ela. Mas Deus quando chegou no final desse ano. Ele falou. Olha para os teus sobrinhos. Eles estão vivos. São dois que precisam de você. Você não pode olhar para a morte. Você tem que olhar para a vida. Você tem que deixar o legado da tua irmã. Você tem que transferir para eles. E o que ela gostava. Pega isso. E faz um legado de vida. E eu falei. Minha irmã. Ela amava Israel. Então eu comecei. Eu fiz um legado de vida. Eu saí de perto do caixão. E eu falei. Eu vou transformar a morte em vida. E aí eu comecei a estudar sobre Israel. Me apaixonei sobre Israel. E hoje. Uma das coisas que eu faço. É levar pessoas. Duas, três vezes por ano. Para Israel. Eu transformei. Em algo. Que dá fruto. Então eu digo para você. Aquilo que aconteceu com você. Não é o ponto final. Nenhuma dor é forte demais. Nenhum passado é ruim demais. Nenhuma tragédia é o fim da tua vida. Eu digo que Deus está te levantando nessa noite. Agora. Aqui está falando de uma outra mulher. Antes de chegarmos na última. Está falando de uma mulher. Você fala. Mas onde é que ela está? Está escrito aqui. Depois do versículo 5. Está escrito no versículo 6. Gessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi. A Salomão. Daqui fora. Mulher de Urias. Está por detrás. Do nome. Mulher de Urias. Quem é a mulher de Urias? Batseba. Essa mulher. Eu digo para você. Que nenhuma vergonha. É difícil demais. De ser superada. Como teu Deus. Pensa um pouco na vida de Batseba. Ela perdeu. Ela perdeu o filho que nasceu. Do adultério com Davi. Agora. Ela que provocou Davi. Não. Ela era vítima. Por isso que eu quero dizer para mulheres que passaram por traumas. Por violência sexual. A primeira coisa que você tem que entender. É que você foi uma vítima. Mas não é para você se vitimizar. É só para você não ter o sentimento de culpa. Você não teve culpa nenhuma. Você é vítima. E Deus vai refazer a tua história. Mesmo com o que aconteceu com você. Você vê que a minha vida é bem colorida. Não é? O outubro rosa. Eu luto no outubro rosa. Porque eu fui curada de câncer. Setembro amarelo. Eu luto. Eu levanto a bandeira. De prevenção ao suicídio. Pelo que aconteceu na vida da minha irmã. O janeiro branco. O janeiro branco é conhecido como o mês da saúde mental. Eu levanto a bandeira. Porque eu experimentei um Deus que me tirou da depressão. Então eu falo. Minha vida é bem colorida. De bastante lutas. Mas eu estou aqui para dizer. Que esta é a geração mais doente. Mas é a geração mais forte que Deus vai levantar. Porque você vai se levantar com uma história. Sabe? Quando nós temos. Porque a dor é assim. Você quebra a perna. E você não conserta. Você não vai imobilizar. Antes a gente engessava. Agora imobiliza. Se você não fizer alguma coisa. Você vai ter uma sequela. Mas Deus diz aqui. Eu sou poderoso para tirar todas as sequelas. Do que aconteceu com você. E você não tratou. Porque eu posso tratar. Num único dia. Numa única noite. Eu posso começar a restauração hoje. Ou eu posso completar hoje. Eu só sei que você não vai sair daqui. Sem ser tocada por Deus. Porque Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que sara. Então. Batseba. Ela perdeu. A moral dela. Todo mundo julgava. Ela que seduziu o rei Davi. Não. Ela que é a culpada. Perdeu o filho. Perdeu a honra. Mas Deus honrou essa mulher. Porque ela foi a mulher mais honrada. Ela teve. Ela foi mãe de Salomão. Ela perdeu um filho. Mas depois ela foi mãe de Salomão. Todo mundo ouvia essa mulher. Essa mulher. Ela foi responsável pela educação. Do homem mais sábio do mundo. E eu digo. Por isso que eu digo para você. O segundo tempo. É tudo que Deus quer para você. Entrega o primeiro tempo. Nas mãos de Deus. Você lembra de José? José. Os irmãos. Entregaram na mão do pai dele. Uma roupa rasgada. Não sobrou nada de José. José morreu. Você sabia que o diabo ele faz isso com você? Ele mostra. Olha. Você morreu. A tua roupa está toda rasgada. A tua história está toda rasgada. Mas isso era uma mentira. Tudo bem que José estava lá no Egito. Vivendo grandes dificuldades. E grandes dores. Mas Deus era poderoso. Para restaurar todos os pedaços da vida de José. E tornar a vida de José uma vida inteira. E não teve nenhum homem mais forte e mais poderoso do que José. Quem olhasse para José lá na cisterna decidiria. Acabou a vida dele. Mas quem olhasse para José lá no trono. Ou falaria. José é o homem que Deus curou. Porque José deu esse testemunho. Ele colocou o nome dos dois filhos dele. É um testemunho à cura emocional. Ele disse. Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai. Esquecimento não é amnésia. O esquecimento que o Senhor deu para ele. É dele não ficar alimentando. Se vitimizando. Não. Eu estou vivo aqui no Egito. Deus vai fazer algo melhor. Meus irmãos tentaram destruir a minha vida. Mas Deus vai fazer algo melhor na minha vida. E o nome do outro filho que ele colocou. Ele colocou primeiro Manassés. Depois ele colocou Efraim. Efraim. Deus me fez prosperar na terra da aflição. Deus vai fazer você prosperar onde você mais foi ferida. Essa é a tua história. Mas eu deixei por último uma mulher chamada Maria. E quando eu olho para Maria. Eu vejo uma mulher que parece que era cedo demais. Cedo demais porque ela era muito nova. E aí você fala. Que dor que você vai falar de Maria. Maria ali ela teve uma experiência incrível. Ela foi escolhida. Bem aventurada. Mas ela tinha só entre 16 e 17 anos. Ela recebeu o susto. De ser. De José quase acabar com o noivado dela. Com ela. Ela recebeu o susto dos vizinhos. Talvez apedrejarem quando aparecesse a barriga dela. Mas essa mulher. Ela teve força. Para crer no Deus que cura. No Deus que sara. No Deus que fortalece. E no Deus que não ia deixar ela abortar. Põe a mão no teu ventre. Existe um projeto de Deus aqui no teu ventre. E esse projeto foi crescendo. Foi crescendo. Primeiro mês. Segundo mês. Terceiro mês. Quarto mês. Quinto. Até o nono mês. Quando chegou no nono mês. O diabo falou. Não vai dar a luz. Eu quero te dizer. Eu quero te dar uma notícia. Eu não sei se você é uma mulher marcada pelo desprezo. Pelo abandono. Pela rejeição. Eu não sei se você é uma mulher marcada pela baixa autoestima. Ou marcada pelo abuso. Ou pela violência. Pelo espancamento. Eu não sei o que te marcou. Mas eu sei que você está com um barrigão. Que você não está consciente dele. Sabe por quê? Porque Deus colocou. Não tem ninguém aqui por acaso. Ninguém nasceu por acidente. Você nasceu na hora certa. Na geração certa. No pior momento da humanidade. Para dar a luz ao grande avivamento de Deus sobre a terra. Mas nessa sua gravidez. Não tem só o lado espiritual. Nessa sua gravidez. Você vai dar a luz ao sonho de Deus. Para você mesma. Para a sua vida. Deus tem um sonho ao teu respeito. O sonho de Deus na minha vida. Não era eu ficar na cama deprimida. O sonho de Deus na minha vida. Não era eu ficar chorando. Olha o que a vida fez comigo. Olha todas as tragédias que eu vivi. Isso é injustiça. Eu sou. Sabe. A minha família é a pior família da terra. Se eu não tivesse nascido no meio dessa família. Não. Esse não era o sonho de Deus. O sonho de Deus é que eu estivesse aqui para você falando. Deus restaura. Deus cura. Deus refaz. Porque Ele fez isso com a minha vida. Eu não estou falando daquilo que eu ouvi falar. Eu estou falando daquilo que eu experimentei. E eu vivi. Então Maria ficou. E o diabo falou. Você não vai dar a luz não. Aí Ele colocou o senso. E com o senso. Essa mulher. Grávida de nove meses. Todo mundo aqui sabe. Que primeira vez. Menina muito nova. E primeiro filho. A probabilidade de dar a luz antes. É muito grande. Essa menina. Primeiro filho. Ali muito novinha. Em cima de um burrinho. A distância. Ela tinha que percorrer em cima de um burrinho. Mais de cem quilômetros. Pensa você. Acho que você lê muito rápido. Quando você vê que Maria teve que ir com nove meses. Ela teve que ir lá. A cem quilômetros de onde ela estava. Para Belém. E ali. Ela pegou o burrinho e ela foi. E o burrinho sacudia. E o burrinho sacudia. Ou você acha que tinha amortecedor. E aquele barrigão. E aquele barrigão. E a bolsa não estourou. E a criança não nasceu antes da hora. Porque Deus estava no controle daquela menina. Talvez Maria estivesse dizendo. Ah, eu estou sozinha. Minha mãe e meu pai não vieram. A parteira não veio do meu lado. Eu estou rejeitada. Não. Ela era uma valente de Deus. Eu tenho um projeto de Deus aqui no meu ventre. E não vou abortar. Eu não vou abortar. Nada vai fazer com que este projeto morra. Essa menina, ela não. A mente dela. Ela teve que lutar contra a mente dela. O medo. A angústia. A tristeza de não ter ninguém do lado dela. Quem foi a parteira de Maria? A parteira de Maria. A parteira de Maria. Qual era a experiência de José? Zero. Qual foi o instrumento de José? Para ali, para fazer o parto? Não sei. Uma faca? Que ele cortou o cordão umbilical. Você acha que ele tinha coisas esterilizadas numa estrebaria? Não. Ali era o improvável. Eu digo que a tua vida pode ser improvável de acontecer o melhor. Mas Deus é o melhor na sua vida. E Ele veio para te curar. Ele veio para te sarar. E essa menininha sacudia. E eu sei que é isso que acontece. Ai, tem dias que você parece que está como Maria. Só sacudindo para matar, para roubar. Eu vou roubar a tua família. Eu vou roubar o teu ministério. Porque você não é ninguém. Ninguém se importa com você. Mas segura firme e fala. Não vou abortar. Eu não vou abortar. Eu não abro mão do meu ministério. Eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão de mim mesma. Não desista de você. Uma frase que o doutor Augusto Cury fala demais. Ele disse, se o mundo te abandona, é ruim. Mas se você se autoabandona, aí é o fim de tudo. Você não pode desistir de você mesma. Você não pode se autoabandonar. Você não pode desistir de você. O que essas cinco mulheres tinham em comum. Elas não desistiram delas mesmas. E quando chegou ali Maria. Quando ela deu a luz. Aquele ambiente improvável. Ele ficou cheio da glória de Deus. Eu digo que. Quando você for tocada hoje. Pelo Senhor. Porque eu sei que você vai ser tocada. Você precisa só de uma coisa. Reagir. Sair de um cárcere que se chama coitadismo. O coitadismo, ele rouba a tua fé. Ele rouba a esperança. Quando você começa a achar que você é a única no mundo que viveu isso. Você não é a única. Se cada um tivesse a oportunidade aqui de abrir a história. Todas viriam. Puxa, eu acho que a minha história não é tão ruim quanto a sua. Quanto a sua. A sua é pior do que a minha. Eu não estou aqui para a gente falar de comparativos. Eu só estou dizendo que nós temos um inimigo incomum. Que não brinca em serviço. E ele sabe que se ele não pode roubar a tua fé. Ele pode roubar a tua alegria. Se ele não pode roubar o teu amor a Deus. Ele pode roubar a tua autoestima. Ele pode roubar o seu sentimento que você tem sobre você mesmo. A sua esperança ele pode roubar. Mas hoje Deus está te devolvendo tudo isso que ele roubou da sua vida. Não desista. Não desista. Há tempo de cozer. E há tempo de rasgar. Mas há tempo de cozer. Eu queria que você nesse momento pense em algumas coisas da sua vida. Algumas dores. Coloque essas dores como se você pudesse colocar aqui na sua mão. rejeição, abandono, baixa autoestima, agressão, tantas dores, traição, tantas dores que aconteceram na sua vida. Coloca nas suas mãos pedaços de coisas que hoje não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Senhor, parece que isso aqui não vai dar mais para consertar. Aliás, eu, Senhor, eu não confio em mim mesma. Mas o Senhor está falando, agora entrega tudo para mim. Era mentira do diabo de que José tinha morrido. É mentira do diabo que você morreu. Você está vivo. Você respira. A sua vida você pode achar que ela está toda rasgada. Mas Deus é poderoso para costurar hoje a sua vida. E o melhor da história, a costura de Deus é invisível. Fica mais bonito. Não é remendo, não. Vai ficar mais bonito. Você vai ser uma peça inteira. Uma mulher valorosa. Uma mulher cheia de esperança. Uma mulher cheia de fé. Sabe por que você começou lendo comigo o Salmo 147? Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que sara. Ele limpa a ferida. E eu queria que nesse momento você pudesse ficar em pé. Eu quero ler Isaías capítulo 1 para você ver o que Ele vai fazer com você agora. Isaías capítulo 1 é um dos textos que eu amo. Amo ler. Porque Deus fez isso comigo. Deus disse o seguinte sobre o povo de Israel. Ele sabe por que não está dando certo? Vocês estão desolados. Vocês estão destruídos. Aí Ele dá um diagnóstico. Vou pôr o óculos. Vai ficar melhor. O Senhor, Ele diz o seguinte. Versículo 5. Por que que vocês ainda estão feridos? Toda cabeça está doente. Todo coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça. Não há em você coisa sã. Se não feridas, contusões, chagas inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Eu vou repetir. O Senhor está falando agora para você, mulher. Por que que você ainda está ferida? A sua cabeça está doente. Põe agora a mão na sua cabeça. Senhor, eu quero neste momento. Colocar pensamentos diante de Ti. Senhor, a nossa cabeça já fica doente. São pensamentos de angústia. São pensamentos de autodepreciação. São pensamentos de crença limitante. Eu não posso. Eu não consigo. Ninguém me ama. Senhor, esses pensamentos não estão alinhados com os Teus pensamentos. São as Tuas princesas. Senhor, o Senhor as ama. O Senhor colocou cada uma delas para ser tão importante quanto as mulheres do Egito. Ah, aquelas cinco mulheres que mudaram a história de uma nação toda. Aqui estão mulheres que podem mudar a história da própria família. Podem mudar a história de Fortaleza. Podem mudar a história da nação. Por isso, restaura agora. Coloque em ordem. O Senhor mesmo nos ensinou a levar cativo todo o pensamento a Jesus Cristo. Por isso, pensamentos de morte, eu te levo cativo a Jesus Cristo. Agora, vocês não têm mais domínio sobre a mente dessas mulheres. Pensamentos de autodepreciação, eu levo cativo a Jesus Cristo. Você não tem mais poder sobre a mente dessas mulheres em nome de Jesus. Todo pensamento de tristeza, angústia e aflição. Eu tiro, agora eu te arranco pela raiz. E eu digo que você não tem domínio sobre a mente dessas mulheres. O Senhor troca a cinza por óleo de alegria agora. Senhor Espírito Santo agora. Todo pensamento que não está alinhado com a sua mente. Seja destruído agora em nome de Jesus. Pensamentos que ficaram paralisados ali naquela tragédia. Assim como Ruth, reage, reage, sai do lado do caixão. Se afasta do caixão e vem para a vida em nome de Jesus. Eu chamo você a vida na autoridade do nome de Jesus. Todo pensamento de abandono, de rejeição. Eu agora te levo cativo a Jesus Cristo. Você é amada, você é valorizada, você é especial. Você é propriedade exclusiva do Deus vivo. Você é tesouro particular do Senhor. Você é princesa do Senhor. Essa é a verdade. As mentiras caiam por terra em nome de Jesus. Mas ele diz. Porque eis a vez ainda de estar ferido. Toda cabeça está doente. E todo coração enfermo. Coloca a mão agora como Moisés no teu coração. Oh, corações. Corações aprisionados. Corações com algemas. Corações, Senhor, pesados. Corações com lixo, Senhor, de mágoa. Eu agora digo que toda mágoa seja incinerada pelo fogo do teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo ódio seja agora aniquilado. Oh, Senhor, que toda angústia seja agora, Senhor, despedaçada, esmiuçada. Em nome de Jesus, corações, Senhor, dominados pela violência. Corações dominados, Senhor, por sentimentos tóxicos. Seja agora, Senhor, purificado, santificado. Curado, curado, curado. Em nome de Jesus. Coração como de rabo. Com esperança. Com alegria. Com sonhos. Com projetos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o texto continua. Desde a planta dos pés. Até a cabeça. Não há cães a sã. Senão feridas. Contusões. E chagas inflamadas. Aqui fala de três tipos de ferida. E eu sei que tem esses três tipos de ferida aqui. Aqui está falando de contusão. Contusão você não liga para contusão. Contusão é aquela. Você dá aquele batidão. E fica roxo. Depois fica verde. Mas você não liga. Porque parece que você não vai morrer disso. Mas deixa alguém chegar perto. E vai te dar um abraço. Naquela contusão. Ali está muito dolorido. Aí você fala. Ai. É assim. Parece que um está assim com o outro. Você fala uma palavra. O outro. Ai. Já está doendo. Aí você fala. Mas peraí. Eu não falei nada. Mas a pessoa já se ofendeu. É porque tem muita contusão. Aí. Quando um chega perto. A pessoa nem quis. A pessoa não queria fazer de propósito. Mas ela passou. Ela passou rente. Aonde estava a tua contusão. Ela passou rápido por você. E não te disse bom dia. E você interpretou isso como uma rejeição. É contusão. Cuidado com a contusão. Agora põe a mão na tua contusão. Vamos lá. O Senhor vai pôr gelol aí agora do céu. O Senhor vai tirar essa contusão agora. Essa ultra sensibilidade. Sabe. Deus te quer sensível. In sensibilidade. É ferida emocional. Agora. Ultra sensibilidade também. Curada. É ser sensível. É ser empática. Misericordiosa. Agora. Ultra sensível. Ou insensível. É porque você está com feridas emocionais. Então o Senhor vai tirar agora. Essa contusão. O Senhor vai tirar essa. Hipersensibilidade tua agora. Na autoridade do nome de Jesus. Sabe. Você que se ofende com tudo. Você que esmorece. Diante de pequenos impactos. Pequenos impactos. Causam ganas. Desestragos na tua vida. O Senhor vai curar agora. Essa contusão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor entra profundo. Entra na razão. Senhor. Desta contusão. Aonde veio essa dor. O Senhor pode entrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas ele diz aqui. Que ainda há pessoas aqui. Algumas com contusão. Mas outras. Estão com feridas. Feridas que ainda não estão inflamadas. Mas que você fica toda hora. Tirando a casquinha. Quem foi criança. Que gostava de tirar a casquinha. Do machucado. Eu tirava. Eu não sei porquê. Mas estava cicatrizando. Eu via a casquinha assim. Levantando. E minha mãe falava. Não tira menina. E eu ia lá. Porque eu achava que a casquinha já tinha levantado. Aí já podia tirar. Mas só que o finzinho. Não estava cicatrizado. Aí quando tirava. Sangrava de novo. Eu não tinha isso para não tirar a casquinha. Então. Parece. Conviver é uma arte. Aí vem o teu marido. Bem naquele lugar ali. Que está doendo. Ele vem. E começa a sangrar de novo. Sabe por quê? Porque você não foi curada. E às vezes. Essas feridas. Não vieram nem dentro do casamento. Veio lá da casa. Do seu pai. Da sua mãe. E o coitado do teu marido. É que está pagando pato. Porque você ainda está toda ferida de lá. E você ainda se comporta. Olha eu vim de uma casa. Muito maluca. Uma família muito desfuncional. Grito. É o que mais tinha. Eu me colocava embaixo da cama. Assustada com o grito. E eu nunca suportei grito. E quando eu casei. Eu casei com um marido. Que ele é alegre. Ele é sanguíneo. Então ele fala alto. Mas não é porque grita. Que nem era na casa do meu pai. Mas um dia ele foi me contar uma história. Recém casada. Ele foi me contar uma história do trabalho. E ele foi tão empolgado. E a voz dele foi aumentando. E aumentando. E aumentando. E eu. Não grita. Eu. Eu estou te contando. Eu não estou gritando com você. Eu. Me desculpa. Olha a que nível chega a ferida. As pessoas que convivem com você. Pagam o pato. Então põe a mão. Continua com a mão no coração. Para o Senhor tirar essas feridas. Que ainda não estão inflamadas. Mas elas ainda estão vivas. E não estão cicatrizadas. Cicatriza toda a dor. Senhor. Agora em nome de Jesus. Há óleo em giliade. Sim. Há óleo no céu. Sim. Há o teu óleo celestial. Entra agora no coração de cada mulher. Senhor. Em nome de Jesus. Por mais profunda que seja a dor. Cura. Senhor. Cura. Em nome de Jesus. Senhor. Se elas viveram abandono. O Senhor nunca as abandonou. Se elas viveram rejeição. O Senhor nunca as rejeitou. Cura. Com o teu abraço. A cura no teu abraço. Abraça cada uma delas. Agora em nome de Jesus. Agora ele está falando. Que existe o último tipo de ferida. A que está purulenta. A que está inflamada. De tanto que você tirou casquinha. De tanto que você ignorou. E foi vivendo. E ignorando. E se ferindo cada dia mais. E ela ficou inflamada. Mas o Senhor diz que para essa. Ele vai ter que apertar um pouquinho. Ele vai ter que estar escrito aqui. Não sou eu não. As inflamadas. Elas ficaram inflamadas. Porque você não me deixou espremer. Você não deixou eu tratar. Nem atar. Nem amolecer com óleo. Mão no coração. Agora ele vai apertar. Se você tem alguém retido aí no coração. Que você não perdoa. Ele vai apertar. Libera. Perdoa. Perdoa. Se você não perdoar. Você morre junto. Ontem eu fiz o culto do perdão. Eu falei. Se você não perdoa. Ou você mata. Ou você morre. Ou você mata as pessoas que estão ao teu redor. Ou você morre. Você mesmo morre. Então agora. Deixa o Senhor apertar. Aonde está essa dor. E tirar. E tirar as memórias. E tirar as lembranças. E tirar essa pessoa que está aí. Libera essa pessoa. Na autoridade do nome de Jesus. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de liberar. Em nome de Jesus. Porque não. Ninguém fere. Ninguém fere. Um por detrás de uma pessoa que fere. Tem uma pessoa ferida. Essa pessoa. Ela é ferida. Libera. Libera essa pessoa. Deus vai tratar com essa pessoa. Mas você tem que viver. E viver em abundância. Vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Senhor agora. Esses corações. Elas estão colocando a mão no coração. Porque elas estão te autorizando. Pode espremer Senhor. Tira a dor mais profunda. Tira Senhor. A memória mais enraizada. Tira Senhor. A pessoa. Que elas retém. E detém. Por tanto tempo. E estão liberando agora. Tira essa pessoa. Em nome de Jesus. Que haja perdão. E a mágoa não tem mais domínio sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crer que Deus cura e Deus sara. Levanta a tua mão e diz. Eu quero mergulhar no rio de cura do Senhor. Eu quero mergulhar. Mas se de tudo que eu falei. Você ainda está com dificuldade. E você quer vir aqui a frente. Para que eu ore por você. Você está precisando. Você está. Eu não estou dando conta aqui sozinha. Já pus a mão no coração. Já levantei a mão. Mas eu ainda. Eu preciso que alguém ore por mim. Vem aqui. O Senhor conhece. Ele sabe que as dores estão profundas. Que você precisa. Ser tocada. Você precisa. Ser colocada no colo do Pai. Em nome de Jesus. Eu só vou te ajudar a chegar. No colo do Pai. Esse é o lugar da cura. Esse é o lugar da cura. Chega bem pertinho aqui. Para dar espaço. Eu quero dizer que. Por poucas coisas que eu te contei. Você entendeu. Que a minha vida não foi um mar de rosas. Foram feridas profundas. Que me deformaram. Eu cheguei na idade adulta. Com tanta coisa embaixo do tapete. Que eu caí na armadilha da depressão. Outros caem na armadilha. Da ira. Outros caem na armadilha. Da baixa autoestima. São armadilhas para nos destruir. Mas nesse momento. Você que está aqui à frente. Sinta o abraço do Pai. Sinta o abraço do Pai. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Você sabe. Eu estava lembrando agora. Enquanto eu estava falando. Eu estava bem pertinho de vocês. Eu fui para um púlpito como vocês. Quando eu estava com a depressão profunda. E o pastor disse. Em sete dias. Eu sei que você vai levantar da cama. Porque nós estamos orando e jejuando. Em sete dias. No sétimo dia. Você vai entrar pela porta da igreja. A igreja era em casa amarela. Eu dizia. E eu morava em boa viagem. Pastor. Se eu não consigo ir do meu quarto até a cozinha. Como é que eu vou sair de boa viagem para a casa amarela. Ele falou. O coma é com Deus. Mas Ele vai te levantar da cama. Eu tive um sonho. No sexto dia. E no sonho. Eu via. O Senhor me abraçando. E eu acordei. E eu senti o abraço do Senhor tão forte. Eu acordei envolvido por aquele abraço. E eu não. E eu não percebi que eu saí da cama de um salto. E quando eu saí da cama. E eu fui para debaixo do chuveiro. Eu estava cantando. Quando eu ouvi a minha voz. Eu levei um susto. Eu saí rápido. Me sequei. E falei. Pastor. Pastor. Você não sabe. Eu levantei de um pulo da cama. Pastor. Você não está entendendo. Eu estava no chuveiro. Eu estava cantando. Ele falou assim. Não. Você que não está entendendo. Hoje é o sexto dia. Amanhã. Você está na igreja. Eu disse. Sete dias. Eu entrei. Como você. Pela igreja. Eu ainda estava muito. 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 Magra. Ainda estava muito fraca. Quando eu entrei. O pastor me colocou aqui. Ele falou. Igreja. Ela é a mulher. Por quem vocês estavam orando. Ela é o milagre de Deus. Deus levantou ela da cama. E Deus levantou ela da cama. Para ela poder orar por outros. Que estão passando pela mesma dor. Eu quero dizer que com a mesma unção de cura. Que o Senhor me curou. Ela recai agora sobre a sua vida. O mesmo abraço de Deus. Que me curou enquanto eu dormia. Você está ainda em vantagem. Eu estava dormindo. Quando você está aqui na casa dele. Que você receba agora. O mesmo abraço que eu recebi. Seja curada. Seja curada. Seja curada. Seja restaurada. Em nome de Jesus. Seja levantada. Pelo Deus que te ama. Pelo Deus que te restaura. Seja curada. Do alto da cabeça. Até a planta dos pés. Mergulhe agora no rio de cura. Assim como Naman mergulhou. No Jordão. Mergulhe agora. Mergulhe. A deprimida. Mergulhe. Para sair alegre. A angustiada. Mergulhe. Para sair agora. Cheia de paz. A tímida. Mergulhe agora. A compaixa autoestima. Mergulhe. Para sair com amor próprio agora. Em nome de Jesus. Transformadas. Tocadas. Curadas. Restauradas. Restauradas. Erguidas por Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.